Então, hoje, no Café com o Professor Viegas, eu vou entrevistar a Prof. Raquel Santos. Tudo bom, Prof? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Então, vamos começar aqui pela primeira pergunta. A aula lá em Pelotas, só para o pessoal se situar. Qual é a série que você está lecionando aí, se é particular, se é pública? Eu trabalho numa escola particular, eu dou aula para a educação infantil, no pré-B. Você acredita que é possível fazer aulas à distância com alunos tão pequenos? Eu tinha colocado até das séries iniciais aqui, mas o Eduardo me explicou que não. Você acredita que dá para fazer, que é possível? Sim, devido a essa situação que nós estamos vivendo, foi necessário modificar esse jeito de dar aula. É possível, sim. Então, a minha escola, no início, foi bem complicado, como foi para todos. Não se sabia como é que se faria a questão para dar aula à EAD para os alunos, por serem pequenos, eles têm, na maioria, têm cinco anos. Então, ficamos bem apreensivas quanto a isso, porque como iríamos fazer se nós trabalhamos muito com lúdico, né? Então, o contato físico com eles ficou uma coisa bem complicada. Mas assim que nós implantamos essa forma de dar aula para a educação infantil, foi uma coisa para nós muito legal, porque eles são muito participativos. Eles aceitaram muito bem essa forma de dar aula. E para nós está sendo muito gratificante também aprender, né? Porque nós também aprendemos, né? Porque eu nunca tinha dado aula dessa forma. Então, foi novo para mim, como foi para eles. Mas nessa troca, né, está dando super certo. Muito legal. Tendo um feedback melhor até que os do ensino médio, porque eu que sou professor do ensino médio, o pessoal reclama das aulas, eles não gostam muito de aula EAD, né? É, 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 a parada é chata. Muitos reclamam, né? Então, os pequenos parecem que aceitaram o melhor, né? É, eu acredito que para eles, né, pela forma como a gente trabalha, né? Vou falar um pouquinho, assim, como nós fazemos, né? A escola tem uma plataforma, né? Onde a gente faz diariamente as aulas com eles, né? Todos os dias eu dou aula normal, tem um horário combinado. Então, a gente mostra vídeos, né? A gente faz atividades, tudo, né, apresentando através dessa plataforma. Sim. E eles, por já terem conhecimento da tecnologia, ficou muito fácil. Porque eles sabem ativar microfone, né? Então, assim, é muito interessante, assim, que se tornou mais fácil, né? E eles acabam interagindo, conversando, prestam atenção. Eles já usavam essa plataforma antes? A escola, por ser particular. Ela tem algumas diferenças. Posso te dar um exemplo, assim, na escola a gente já trabalha com iPad. Já projetamos no quadro, né, através da internet pelo iPad. Então, assim, eles são acostumados a usar iPad na escola, na sala de aula. Tem, assim, um horário, né, que nós determinamos quando, né, durante a semana, para eles usarem os iPads, jogarem. Então, assim, eles já convivem com essa ferramenta diariamente. Não sabia. Então, isso facilitou bastante. Porque a escola já trabalha, tem tema na plataforma da escola. Então, isso aí facilitou muito, né? Foi só uma questão de adaptação de alguns ajustes. Por isso que funciona, funciona bem. Ah, que legal. Bom, a minha terceira pergunta justamente era essa, né? Como é que vocês fizeram relação ao EAD na escola? Tu já me respondeu, né? Praticamente aí, né? Se teve suporte da escola, né? Pelo que tu me falou aí. Sim, sim, claro. E tu usa esse mesmo programa que eu tô usando para gravar aqui, que é o Google Meet, né? Tu usa diariamente com eles nas aulas. Acertou, miserável. O que que acontece? A plataforma da escola é o plural. Então, o plural, quando tu aciona, abrir uma sala de aula, ele automaticamente envia para o Meet. Entende? Então, automaticamente ele envia para o Meet. Aí eu faço a gravação da aula todos os dias, né? E envio para o plural lá na plataforma da escola, entendeu? Então, fica gravado. Eu posso ter essa gravação para mim e, ao mesmo tempo, eu coloco lá na plataforma da escola. Então, é bem interessante, assim. Acho muito bom. É, eu vi que tu tinha comentado antes de começar a gravar contigo e que tu montou uma sala de aula e tu tem o quadro, né? Tu tem toda a decoração. Eu até pensei que tu estava na escola quando tu ligou o vídeo. Muito, muito legal mesmo. É, porque por eles serem pequenos, a gente trabalha muito com o visual, né? Então, eu achei que dessa forma. Eles, né, visualizando as letras. Porque acontece, o pré-B, a gente trabalha o pré-letramento, né? A pré-alfabetização. Então, assim, eles seguem tendo contato. Eles estão me vendo. Eu escrevo no quadro, eu coloco a data, né? Diariamente, assim, eu trabalho como se estivesse em sala. Faço roteiro. Então, assim, eles estão sempre enxergando as letras, né? Vendo que a gente está trabalhando de uma forma um pouco diferente, mas, né? No mesmo ritmo que a gente tinha na escola. Que legal. E tu considera que está sendo positivo essa experiência aí pra ti com relação ao ensino EAD? Não interessa pra você, palhaço. É, claro que é positivo, porque eu acredito que tudo que venha pra acrescentar é positivo. Claro que nós temos algumas coisas, né? Eu não sou youtuber, né? Não fiz nenhum curso, né? Pra dar aula, né? EAD. Mas acredito que dentro da realidade que nós estamos vivendo, nós vamos nos adaptando, né? Tentando fazer o melhor possível, né? Eu acho que é uma experiência nova que eu acho que vai acrescentar, vai acrescentar muito para além dessa pandemia. Bom, e a outra pergunta que eu tinha colocado aqui é, na escola que você leciona os alunos, os alunos têm acesso à internet dentro ou fora? Bom, tu já respondeu aí que se eles acompanham, eles têm, né? Mas todos têm, todos da escola conseguem acompanhar. Sim, porque a escola, ela tem internet disponível para toda a escola, os visitantes. Quem entrar na escola já, só logar na rede do colégio, já tem acesso à internet. No momento eles não estão indo pra escola, né? Em casa todos eles têm. É, porque, né, a realidade de uma escola particular é um pouco diferente, né? Então, na maioria dos casos, todos têm um acesso, né? Não tem nenhum caso, assim, que, ah, nós não temos internet. Porque a gente sabe também que muitos pais, com essa situação toda, aí acabou perdendo o emprego, diminuiu o salário. Teve pais até que tiraram da escola particular, né? Não aconteceu nenhum caso contigo de aluno, de uma hora pra outra, não ter como acessar a internet. De repente, tu ter que ter uma outra maneira de passar essas atividades pro aluno. Isso não aconteceu. Não. Não, o que que acontece, assim, ó, vou te explicar. Tem alguns pais que estão distantes dos filhos por não, por eles trabalharem na saúde, né? Então, eu tenho um caso de uma aluna que está com a avó, né? Acho que num lugar que não tem acesso à internet ou que a avó não pode ajudá-la, uma coisa mais ou menos por aí. Então, o que que eu faço? Eu vou, eu passo por e-mail pra mãe, sabe? A gente cria outras formas, né, de manter o aluno com conteúdo. Então, esse caso de não ter internet, assim, não. Mas algumas, algumas peculiaridades, assim, de alguns casos, né, que os pais não conseguem assistir. Tem outros casos, assim, de pais que estão trabalhando nesse horário. Não tem como acompanhar os filhos. Então, alguns assistem a aula online, outras não, né? Então, devido, né, cada um ter, né, os pais trabalhando, outros, né, também estão ocupando o computador nesse momento. Tem outros filhos também no colégio, em outras séries que precisam utilizar, porque teriam que ter dois, três computadores, todos celulares, pra poder dar conta, né? Então, o que que acontece? Eles se sentem confortáveis com a aula gravada, porque ali tá sendo explicado, né, o conteúdo fica gravado, depois as crianças assistem e conseguem realizar a atividade. Na verdade, assim, tu tem alguns alunos que te conseguem te acompanhar online, e os que não conseguem assistem a gravação depois. Porque tem que, no caso, como eles são pequenos, tem que ter os pais sempre juntos, né, pra auxiliar, né? Isso, é, porque eles ainda são pequenos, né, às vezes eles não conseguem achar a página do livro, né? Então, assim, os pais estão juntos ali na aula ao vivo, eles participam. A sexta pergunta aqui que eu coloquei era, assim, que tipo de... Ah, eu ia perguntar se tu tava tomando café, né? Que tipo de atividades tu faz, assim, com eles? Normalmente, né, não na questão só da pandemia agora, mas normalmente tu já usa tecnologia com eles? Né, por quê? Como, né? Como é que tu faz isso? Na questão da tecnologia, como eu te falei, nós usamos o iPad, onde a gente projeta vídeos, né, do material que tá sendo trabalhado, eles jogam jogos que tem nos iPads, já jogos educativos, né? Porque os iPads da escola são todos bloqueados, YouTube, essas coisas assim, só tem uma gama de jogos educativos pra eles poderem interagir. Então, assim, na questão de mídia, assim, de internet, é isso que a gente trabalha. Esse aplicativo que tu falou, aí, que eu já me esqueci o nome, aí, o que tu falou antes, é a própria escola que contratou uma empresa pra fazer, ou ele é um aplicativo que outras escolas usam? Esse ambiente aí que tu falou? Essa é a hora que eu coloco o bim depois, assim, do Caetano Veloso. Você é burro, hein, cara? Você é burro, cara? Que loucura! Não, o que acontece? A escola já trabalha com plataforma há muito tempo, porque nas séries iniciais e nos anos finais também, eles usam muito a plataforma pra fazer atividades, né, lá nas outras séries, pra fazer em tema, tudo na plataforma. Então, já existia a plataforma na escola. Assim, outras escolas também trabalham com essa plataforma. Se tu te sente preparada pra usar a tecnologia com os alunos, ou tu teve que correr atrás agora pra te adaptar, ou tu já tava bem acostumada, né? É muito novo, né, tudo isso. Eu fiquei um pouco receosa, assim, né? Ai, como vai ser isso, né? Ainda mais eles, pequenos, né, os maiores, ele consegue compreender melhor. É um pouco apreensivo, assim, meu Deus, e agora? Como será? Como falei, não tenho experiência, não tenho, né, curso nessa área de mídias digitais. Mas a gente vai se adaptando, né? As necessidades fazem a gente se adaptar. Aos poucos foi indo, foi sendo trabalhado, e a gente vai se acalmando e as coisas vão dando certo. Eu vou fazer a pergunta que eu tenho feito pra todos os educadores, né? Até quem olhar os vídeos vai dizer assim, ele faz a mesma pergunta, mas é que eu justamente, eu faço a mesma pergunta pra comparar, né, um nível com o outro, né, um pensamento com o outro, né? Que é assim, ó, na tua opinião, né, com relação ao ensino, na série que tu tá trabalhando, no caso dos pequenos aí, tu acha que a gente vai voltar ao normal depois? Ou a gente vai ter aquele novo normal, que é o que estão falando agora, né? Na educação também vai ter um novo normal? Tu acha que as coisas vão voltar depois? Ah, descobriram a vacina, descobriram a cura pra essa doença e tal, e depois a gente pode voltar todo mundo no normal ou não? Vai ter um novo normal pras escolas? É, eu acho que vai ter um novo normal. Principalmente, né, com a questão do cuidado, da higienização, né? Eu acho que vai ter um novo normal em todos os sentidos. Nós trabalhamos em sala de aula com mais uma pessoa, mais uma pessoa, né, mais um auxiliar de professora que também trabalha junto, né, nos cuidados. Então, eu acredito que vai haver, né, uma outra forma de cuidados. Eu acredito que vai ser muito mais utilizado as aulas EAD. Eu acho que agora, a partir desse momento, as coisas vão começar a trabalhar paralelo. Principalmente no particular, que já utiliza dessa ferramenta. E na nossa escola deu super certo. Vai manter a tua salinha de aula aí, montadinha, pra no momento que tiver a aula de EAD, tem o quadro ali e tal, né? Acertou, miserável! Sim, tem que manter, porque eu acredito que isso aí vai funcionar muito bem. Tu já adiantou ali a minha outra pergunta, que foi em relação à higienização, né? Mas aí eu vou complementar com a questão, assim, tu acha que é uma situação complicada, né, manter essa higienização? Porque criança é aquilo, né? Eles ficam próximos dos outros e se abraçam, né? E também querem abraçar a professora. Eles gostam de ter essa proximidade, né? Como é que tu acha que vai ser isso? Tu acha que vai ser complicado manter esse distanciamento, né? Que tanto tem se falado, né? Eu acredito que vai ser bem difícil, sim. Principalmente os menores, a gente trabalha sempre com afetividade, né? É muita afetividade na educação. É muito abraço, é muito beijo. E a questão da higienização também, por mais que seja uma escola particular que tenha todos os requisitos que é necessário, continua sendo complicado, porque não poderá levar ao banheiro, por exemplo, né? Na educação infantil, os professores auxiliares levam as crianças ao banheiro, todos ao mesmo tempo. Não poderão estar todos ao mesmo tempo, né? Tem que ter um cuidado mais específico com cada um, pra que eles façam a higienização correta. E a gente vai olhar, tem um assim... Prof, prof, tô me mijando. Prof, prof, tô me mijando. Eu não mereço isso. E aí o outro lá também tá querendo banheiro. Ué, eu quero ficar igual aquele ali. É, não, é bem complicado, né? Até mesmo na própria sala de aula, né? Com a gripe normal, uma gripe normal, né? Passa o dedo, passa a manga da roupa, né? São várias questões, assim, que não é fácil, né? Então, mesmo tendo todos os requisitos para retornar, eu não sei te responder ainda como serão os menores, mas alguns pais já falam que os filhos não retornarão. Sim, eu tenho escutado falar isso, né? De muitos pais dizendo que mesmo que as escolas voltem, não vão deixar as crianças voltar enquanto não tiver a vacina, por exemplo. Claro que os pequenos ainda é mais tranquilo, né? Mas, por exemplo, eu tenho um filho já no primeiro ano do Fundamental, né? Que aí já é alfabetização. O que que eu faço? Não sei. Para concluir, então, aí, qual o maior desafio que tu está vendo nos dias de hoje para ser professor, né? Qual que tu acha que é o maior desafio que tu tem? Eu acredito que hoje, para ser professor, nós temos sempre que estar nos reinventando, porque os alunos de hoje, eles não têm muita vontade, assim, muitas vezes ir para a escola não agrada ou nada agrada naquela escola tradicional. Então, eu acho que nós temos que estar sempre nos reinventando, reinventando atividades, maneiras de dar aula, né? Então, isso é um desafio. Não é simplesmente só estudar, se formar e deu. Não, eu acredito que o professor tem que estar sempre buscando novas alternativas, novas maneiras de dar aula, para que o aluno tenha vontade de ir para a escola, seja ele do pequeno até o maior, né? Eu vejo, né, dessa forma. Então, assim, o pequeno também tem que querer ir para a escola, porque muitas crianças não querem ir para a escola, né? Porque é chato ir para a escola, ficar sentado na cadeira a tarde toda. É, 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 a parada é chata. Que eles participem, que eles gostem de estar naquele ambiente. A concorrência, né, com tudo que tem fora da escola, né? A Playstation, né, e a TV, canal fechado, um monte de desenho, né? Isso tudo é atrativo para eles, internet, né? Eu acredito que é isso aí o maior desafio. Tem que se reinventar para que chame atenção para o aluno querer participar e ir para a escola. Acho que é nesse sentido. Então tá, muito bem, gostei muito do bate-papo aí. Queria te agradecer por ficar disponível para dar a entrevista, né? E pedir para o pessoal aí, ter os colegas que assistirem, né? As crianças, o professor Viegas não fala palavrão nos vídeos, pode assistir, dar a atenção, assistir tranquilamente. E eu queria agradecer, quer dizer, às vezes sim, quer dizer. Quer dizer, às vezes não. Pode, né, o pessoal se inscrever no canal do professor Viegas aí e assistir a tua entrevista aí, né? E mandar um abraço ao pessoal todo de Pelotas aí. Muito obrigado. Muito obrigado, né? Quando precisar, estamos disponíveis sempre. Um abraço. 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 Um abraço.